O que que falta agora? Que cor que é a camisa dele? A camisa dele? Acho que é essa aqui, ó. Verde! Vamos encontrar verde. Pode ser essa? Vamos ver. Vem se é. Eu deixei. Mas mãe, tem um pedacinho de cabelo aqui. Então, deixa quem que é. Vira do outro lado. Outro assim. Aqui. Não, vê se é aqui nesse cabelo. Ah, não é o cabelo do Luca? Luca? Acho que não, né? Esse aqui é um céu. Não, não dá assim. Acho que é daqui, ó. Daqui. O cabelo. Cadê o cabelo? O cabelo. Aqui. O cabelo. É? Ih, não é. Peraí, vamos ver. Mas calma, tem uma casinha. Onde? Por aqui. Isso, vê se dá. Mas tem alguma casinha por aqui. Ah, deu? Foi, deu certo. A cabeça fechou. Não, não dá para tirar de inex.